Você já deve ter sido incomodado pela fumaça que vinha do quintal de algum vizinho. Na maioria dos casos, folhas, galhos, são queimados. O objetivo é se livrar dos detritos orgânicos até que eles virem cinzas. Mas o que pouca gente sabe é que isso é crime, previsto na Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Mas em meio a falta de conscientização e falta de respeito, ainda existe quem faça a coisa certa. E aqui no Conjunto Manuel Miller encontramos um morador que é exemplo. O seu Xavier varre a frente de sua residência das outras casas e coloca os detritos no saco plástico. Ele deixa ali para que o caminhão da limpeza passe e o recolha. Todos os dias. É porque a gente não tem o que fazer, né? Fica parado, então a gente morena um pouquinho, a gente passa a hora aí, né? Distrai um pouco. E eu gosto muito de limpeza, então a gente faz isso. Os vizinhos gostam, né? Gostam. Todo mundo gosta. Além das casas, o senhor varre aqui na frente da escola também? Eu tenho uma caraçada da escola todo dia aí. Todo dia. E o senhor não queima? Coloca tudo dentro do saco plástico e deixa ali? Eu coloco tudo dentro de um saco e deixo aí que eles passam pegar e eles levam. A prefeitura leva. O senhor acaba fazendo um bem para o senhor e também para os moradores. Para os moradores do lugar, né? E por isso que eu sou muito conhecido, que todo mundo gosta de mim. É isso aí. E por isso que eu sou muito feliz.